Música São 10 horas e 45 minutos Bom dia para você e bom dia a todos que estão sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1 e obrigado sempre pela sua companhia Hoje é 21 de julho de 2023 Eu estou aqui na BR-324 ao lado da estação Bonjoá No bairro do Arraial do Retiro Onde está sendo implantado a via de ligação viária entre BR-324 e Mata Escura E hoje o prefeito Bruno Reis fez uma vistoria que foi realizada nesta sexta-feira dia 21 E o mesmo com sua comitiva de gestores municipais falou que a obra deve ficar pronta em dezembro deste ano Você está vendo aí o prefeito Bruno Reis e a sua comitiva visitando as obras da ligação viária Entre BR-324 e Mata Escura E hoje o Metrolinha 1 também esteve aqui e fez a cobertura com o drone do Metrolinha 1 E vamos mostrar para você os detalhes desta obra Que o Metrolinha 1 fez a cobertura e vamos mostrar em detalhe O andamento da ligação viária entre BR-324 e Mata Escura Com previsão de conclusão para dezembro deste ano A nova via de ligação entre BR-324 e o bairro de Mata Escura Foi a aula de vistoria realizada nesta sexta-feira dia 21 Pelo prefeito Bruno Reis e por uma comitiva de gestores municipais A ligação terá mão dupla e vai auxiliar no deslocamento do fluxo de veículos Que hoje compromete a Avenida Dom Avelar Brandão Vilera Principal via de acesso ao bairro Atualmente colapsada devido ao trânsito intenso Com investimentos de aproximadamente 19 milhões de reais A intervenção envolve o serviço de pavimentação, drenagem, implantação de uma ponte e contenções de encostas A nova ligação entre a Rodovia Federal e a Mata Escura Pretende promover o ordenamento e a melhoria da mobilidade dos veículos e da circulação de pedestres Com muito trabalho, ritmo e energia Muito em breve esse sonho vai sair do papel BR-324 Mata Escura afirmou Bruno Reis MãeV Internet MãeV Unterschiede MãeVanha MãeVaine 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 E agora galera e você colaborador, nós vamos levantar voo com o drone do Metrolinha 1 E vamos mostrar para você a execução da ligação viária entre BR-324 e o bairro de Mata Escura Nos acompanhe nesta jornada com o drone do Metrolinha 1 Sobrevoando aqui as obras no bairro do Arraial do Retiro da ligação viária entre BR-324 e Mata Escura E vamos que vamos galera Música 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 Tchau. 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 Tchau.